O que é o município de Anápolis? Responsáveis pela defesa do espaço aéreo que se compreende entre o Triângulo Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Criada na década de 70, esta unidade de interceptação está equipada com aviões Mirage F-103, de fabricação francesa. Capazes de alcançar quase duas vezes e meia a velocidade do som, voar nessas aeronaves é uma aventura para poucos. Às vezes, é preciso uma década de treinamento para pilotar um avião supersônico. Tarefa que o Major Aviador Almeida já realizou por exatamente mil horas, completadas neste voo de rotina. Um feito que mereceu comemoração, com direito a champanhe, banda de música e batismo com o jato de água. A gente sonha quando criança, né? Então, para mim, fazer isso que eu estou fazendo hoje sempre foi um sonho. Então, é uma sensação muito agradável, muito gostosa. Poucas pessoas imaginam que diante delas estão alguns dos homens que pilotam os caças mais rápidos da Força Aérea Brasileira, o F-103 Mirage, os supersônicos que a comunidade da região está acostumada a ver cortando o céu. Eles integram o primeiro grupo de defesa aérea, o Esquadrão Jaguar, responsável pela segurança aérea de Brasília. Aqui da base aérea de Anápolis até o Palácio do Planalto são 162 quilômetros. Uma distância que um esquadrão de Mirage leva menos de 10 minutos para percorrer, contando o tempo de saída do hangar e decolagem. O piloto de Mirage precisa ser ágil, veloz e bom caçador. Por isso é conhecido como Jaguar. Só que para ser um deles é necessário 4 anos na Academia da Força Aérea, 200 horas de voo em instrução no Tucano e mais 700 horas no Chavante. Mas mesmo depois de se tornar piloto de Mirage, não existe moleza. Seja no céu ou na terra, a maratona de treinamentos continua. O Mirage, por ser um avião de primeira linha dentro da Força Aérea, ele exige muito do piloto. Então em vista disso, tanto a parte de trabalho de solo, que ele tem uma dedicação integral, ele também tem que atingir e estudar uma parte bastante grande relativa ao voo. Pilotar Mirage exige muito desses aviadores. Por isso, a cada seis meses, todos são submetidos a uma bateria de exames. Existe até uma medicina especial para eles. O que é a medicina aeroespacial? É a superespecialidade da medicina que estuda as alterações do funcionamento do organismo do ser humano exposto às condições de um voo. O F-103 exerce um certo fascínio sobre as pessoas. Muitas gostariam de voar num deles. Além dos pilotos de caça, fazer voo de Mirage é privilégio de poucos. Até hoje, apenas três civis fizeram voos a bordo destas aeronaves. Entre eles, o tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, e então o presidente da República, Fernando Collor de Mello. Eu, o máximo que consegui, fui sentar no cockpit desse simulador.